Oi, assiste até o final que vai ter bolo, hein? E antes de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não se esquece de passar na JTV e seguir a live na Twitch. E se quiser ganhar um desconto na lightstore.com.br, usa o cupom de desconto AJ. Bora pro vídeo? E aí, vocês top aqui é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui em Avaritia Mod. Galera, sim, estamos aqui. E eu tava prestes a gravar esse vídeo e eu descobri alguma coisa que provavelmente tá bugado esse jogo, mano. Esse mod tá bugado, velho. Sim, e eu não sei mais o que eu vou fazer agora. Eu tô meio indeciso se eu continuo, sim ou não, essa série. Que foi muito legal, aliás, até o momento tivemos várias coisas. Tivemos isso daqui. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Eu tô com... tô com mobs, deixa eu tirar. Bom, o que aconteceu aqui? Mano do céu, velho. Olha isso. Velho, tá simplesmente outra bugadaço isso. Mas meio que tem um motivo, galera. Eu tentei... Aliás, eu tentei não. Eu tirei algumas e muitas, na verdade. Muitos mobs aqui do modpack pra... Pra tentar resolver um bug que tem aqui no jogo. Que basicamente é um bug de... Deixa eu até tentar tirar isso aqui. E vamos botar tocha. Ah, não. Ué. Ué. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu não sei o que tava acontecendo aqui. Voltou a aparecer os negocinhos que não... Que não tavam aparecendo, né? E, bom. O que que aconteceu aqui, galera? Basicamente é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Até usar o bloco de quartos aqui. Que eu nem quero usar. Vocês tão vendo. E tá bugado ainda. Eu não sei qual mod que tá... Tá fazendo que isso fique bugado. Aliás, agora que eu percebi que vai mudar uma coisa também na casa. É aquilo lá. Ah, eu gostava tanto daquilo. Enfim, eu não vi lá em cima como é que tá ainda. E aqui temos quase tudo. Temos muita coisa aqui. Sumiu algumas coisinhas. É... Grande parte ainda tá aqui. Mas, tudo bem. Ainda temos algumas coisas aqui. Ah, e os baús. Eu perdi tudo com as coisinhas aqui, tudo. Vou ter que deixar o Minecraft aberto de novo. Passei uma madrugada toda com ele aberto. E agora... Ah, simplesmente acontece isso. Bom, galera. O que que aconteceu aqui? Basicamente, eu tirei todos e todos mesmo. Sem exceção. Aliás, na verdade, não tá fazendo sentido isso que eu vou falar. Mas, eu tirei um monte de mods que tinha aqui no modpack. Esse ultra modpack se tornou apenas um modpack, né? Então... Cara, é... Foi muito difícil eu conseguir fazer isso porque... Muita coisa fica bugada. Por exemplo, olha só. Até agora, eu não consegui achar um jeito de tirar isso. Porque quando eu abro o Infinity Catalyst... Como o... O Avarite é um mod que ele é compatível com vários mods. Mas... Ele utiliza as paradas que tem nos outros mods. Então, tem algum mod que tá deixando o lead, o silver, o nickel e o tin, o copper e... Eu acho que é só isso. Ficarem aqui no Infinity Catalyst. E como eu queria fazer isso logo agora com vocês... Eu não vou conseguir, galera. Porque eu não consigo achar, por exemplo, o silver. Silver é meio impossível. Entendeu? E eu não tenho mais cooper aqui, eu acho. Deixa eu ver. Cooper. É, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho mais cooperativo. Ah, pode ser o Tinkers. Pode muito ser o Tinkers. Velho, eu acho que é o Tinkers que tá bugando isso, cara. Eu vou fazer esse teste já, já. E aí, eu vou ver com vocês. Né, já é quando chegar o momento agora aqui. E eu vou ver com vocês se eu vou continuar essa série ou não. Eu não sei se eu devo continuar. Tem uma galera que sempre me pede. Eu até fico meio assim de fechar a série sem avisar nada. Por isso que eu gosto muito de falar com vocês antes. De comentar com vocês. Tanto que teve muitas séries que eu parei assim, eu perguntei. E o pessoal também achou melhor parar. Então, e mudar pra outras séries. Enfim, comentem aí o que eu devo tá fazendo aqui com essa série muito doida, meu. Que eu for essa varite, cara. Foi muito legal. Aliás, eu não queria desperdiçar. Mas de jeito nenhum mesmo. Essa construção aqui, galera, que eu tenho. Que foi feita muito, mas muito na moralzita, assim, galera. Eu copiei muito legal de um cara aí que fez na internet. E foi muito legal, mano. Ficou muito bonita mesmo. E eu não sei, cara. Eu não queria desperdiçar. Eu fiquei muito tempo fazendo isso aqui pra vocês. Até gravei o vídeo. E foi muito legal, né. Mas aí eu não sei se eu deveria continuar, né. Vocês deixem o comentário aí, por favor, mano. Sério. Mano, é importante. É muito importante ter o comentário de vocês pra eu saber o que eu devo fazer. Não é mesmo? Então, galera. É isso aí. E bom, eu vou reabrir o modpack aqui sem o tinker. Se eu tirar. E ver se vai bugar. Vamos ver agora. Então, tá abrindo aqui, galera. O mod não tem muito... Tem muito menos mod nesse modpack agora. Eu não sei falar mais, aparentemente. E bom, cara. Eu tô meio na dúvida se vai ficar de boinha aqui. Se vai rodar tranquilo. Eu não sei. Vocês estão vendo que tá carregando alguns mods ali. Né. O Jay. Enfim, temos 28 mods. Eu tirei metade quase, cara. Porque tinha 45. Então, né. Ficaria mais ou menos uns 22 mods aí pra... Mais ou menos, né. Enfim, cara. Eu tirei alguns mods. Eu tirei mod pra caramba, né. Enfim. E... É um mod simples. É um modpack simples esse. Mas... Que é muito difícil também, né, mano. É simples, eu digo, porque tem pouca coisa, né, mano. Então... É difícil porque os mods são difíceis mesmo. É... Enfim. Vamos dar uma olhada aqui. É... Ainda temos essas coisas aqui. Mano, agora é a hora da verdade, galera. Arroba Avaritia. Será que vai dar certo, mano? Porque sem o Infinity Catalyst, vocês sabem, não dá pra fazer absolutamente nada. Literalmente nada, né, galera. Então... É... Basicamente, espero que dê certo. Vamos ver. É... Esmeralda, diamante, nether... Caraca, beleza. Era o Tinkers. Ah, velho. Tinkers bugado, galera. Muito bugado. Porque o único jeito de ir fazer, então, aí, seria pelo... Através do... Ah, a gente perde a... Ai, eu perdi. Ah, a gente perde a... A crafting table do Tinkers, que eu acho tão maravilhosa, mano. Sério, vocês não tem ideia o quanto eu gosto da... Da crafting table do Tinkers, mano. Sério, é muito boa mesmo, velho. Nossa. É perfeita, mano. É perfeita. Basicamente isso, né. Então, eu vou colocar isso aqui aqui. Acho que a gente pode tirar. Quebra isso aqui. Vai. Eu não sei se vai quebrar. Vai vir pra mim. Eu não tenho certeza. Ai. Beleza, veio. Beleza. Ok. Vamos deixar assim mesmo aqui. A gente bota mais baús e vai ficar mais legal daí, né. Mas, enfim, galera. É... Mano, é bom a gente saber disso porque... Porque me chamaram no coisa aqui. É... Enfim, galera. Enfim. E é isso aí, mano. Muito doido. Muito doido mesmo. Ah. Até... Eu tô mais aliviado, mano. Sério. De verdade. Eu tô mais aliviado mesmo porque agora eu sei que a gente vai conseguir fazer as coisas. E de qualquer forma, comenta aí se eu devo continuar essa série. É muito bom sempre ter o feedback de vocês, mano. Sério. Sério mesmo. É muito doido. E... Ah! Ah! O que que aconteceu? Aconteceu! Mentira! Mentira! Mentira, 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 mentira. Ah, velho. Tá me zoando, mano. Que agora é muito menos, velho. Ah... O que que eu ia fazer? Isso aqui. A gente faz... Pega os gravetinhos que a gente já tem. E faz isso daqui. Beleza. Vamos descer agora ali e vamos ver isso, mano. Ah, mano. Só pode estar de sacanagem, velho. Ou então é bem mais do que eu achei que era. Três não vai dar. Enfim. E... Vamos fazer isso aqui, ó. Ainda assim tem que ser um lugar protegido, galera. Não pode ser qualquer lugar. O que que é isso? Por que que... E que barulho é esse, mano? Que barulho é esse? Eu juro que eu não sei. Enfim. Vamos voltar lá pra cima. E, mano... Muito doido isso aqui, velho. Sério. E tamo aqui em cima. Beleza. Ok. Ah, é que eu tava ali na... Na escada, né? Mas, enfim. Vamos ver o que que aconteceu agora. Porque... Já que... Ah... Vocês viram que ele... Ele é 700 de ouro, mano. Não é mais... 3 mil e pouco, mano. Agora... O que que aconteceu aqui, velho? O que que aconteceu aqui? Juro pra vocês que eu não faço a mínima ideia. Mas eu quero o comentário de vocês aí. Pra saber o que que eu devo fazer aqui. Se eu devo continuar essa série. Já que tá tudo bugado. E nada funciona, basicamente. Então, vamos ver. Tem 1.666 e precisa só de 700. E precisa de 900 iron. Tá. É bem menos do que ele pedia antes. Então, agora... Deixa eu fazer uns bloquinhos aqui. E vamos ver se vai dar tudo certo. Tá. Deu de fazer um. Deu de fazer um. Beleza. O primeiro, então, tá feito. Falta agora. Estamos em 17% do iron. Galera, deixe seu comentário aí. Continua acompanhando a série. Se você quiser que ela aconteça, né? Se não quiser. Pelo menos comenta aí. A Jota, por favor. Continua essa série em algum outro momento da sua vida. Mas não agora. Ou então, se você quiser que outra série comece. Dê sua dica. O pessoal pede muito The Titans. Mas o mod é bugado. É difícil pra caramba. E talvez eu tente. Mas muito talvez, galera. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Comenta aí se você quer que a série continue. Eu quero que ela pare. Enfim, é nóis. Obrigado. O vídeo acabou. Mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro Jota TV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.